Música Música Canta comigo, canta comigo Eu passei de tarde, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Viu pra não ver com o corpo de chate Eu me satisfaz que eu tô na onda do Odigo, Hollywood Toma, toma, toma Toma, toma Atualizou e inovou Enquanto a vida vem com sua mãe, na xereca, toma Toma, toma Enquanto a vida vem com sua mãe, na xereca, toma Eu vou Hollywood O som das Faridão Graveno é tudo ao vivo Isso é que é o teu pai, não é o meu Joga mais um, quem chorou, meu filho O que é o teu pai? O que é o teu pai?